Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como usar o tênis de cano alto. Mas galera aí tem dúvida e aí fica se perguntando, pode usar tênis de cano alto com bermuda? É só com calça? Tenho a perna fina? Tenho a perna grossa? Tenho a perna com muito pelo? Tenho a perna com pouco pelo? Enfim, pouco pelo ninguém nunca perguntou não, mas com muito pelo já me perguntaram. Tenho a perna muito cabeluda? Posso usar tênis de cano alto? Posso usar com bermuda no caso? Então fica de olho que nesse vídeo todas essas dúvidas aí vão ser resolvidas. Beleza? Se você caiu aqui nesse canal pela primeira vez, está chegando aí, seja bem-vindo. E se tu curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Esse modelo de tênis com cano alto, eles estão aí já há um bom tempo. E aí tem uma galera que já aderiu, tem uma outra galera aí que está querendo aderir, ainda mais agora, né? Com o ressurgimento do Converse Chup Table, que é esse All Star que tem no cano alto. Esse tênis sempre esteve aí com a gente, mas agora, para essa primavera e para o verão, eles vão vir com força total. E tem uma galera que se empolgou, acabou comprando e aí chega na hora de usar. Ah, cara, não sei como usar. Então, fica ligado que eu vou dar algumas dicas aqui, mas no final eu vou dar algumas dicas que vão, sabe, arrematar aí alguns detalhes que eu julgo bastante importante. Então, vamos lá. Vou começar pela parte mais complicada, pelo menos é o que vocês me perguntam, o que eu mais recebo é, dá para usar tênis de cano alto com bermuda? Gente, dá sim. Vamos lá. Primeira coisa, se você é baixo e tem a perna fina, ou se você é baixo e tem a perna grossa, a dica é o seguinte, você não usar esses tênis de cano alto como uma cor forte. O tênis não ser o ponto focal ali do seu look, então você escolhe um tênis de uma cor neutra e aí você joga para cima as cores mais fortes, tipo na camisa, tipo um casaco desse aqui vermelho e um tênis de cano alto branco ou um tênis de cano alto, sabe, cinza, porque o ponto focal vai ser o vermelho. Vamos lá, qual é a ideia disso daí? Se você é baixo ou você tem a perna fina ou grossa, você colocar um tênis muito chamativo, você vai chamar a atenção ali para o seu pé e aí vai ficar ali em alta a sua perna que é curta, vai ficar ali bem chamando a atenção a sua perna que é fina ou a sua perna que é grossa. Então, a ideia é você colocar uma cor neutra que não vai chamar muita atenção e aí a cor forte você joga para cima, num casaco ou de repente um acessório, porque quando a pessoa bater o olho em você, ela não vai olhar ali para a sua perna, para o seu tênis e sim para a parte que está chamando mais atenção. E essa é a ideia. Já falei aqui no canal que quando você tem alguma coisa no seu corpo que te incomoda, a dica é você não ficar tentando disfarçar aquilo ali, mas sim você ressaltar uma outra parte. E nada mais do que isso. Você coloca um tênis negro e ressalta, de repente, com uma camisa, ressalta num acessório, enfim, essa é a ideia. Mas se por acaso você é baixo, mas não tem a perna muito fina e nem a perna muito grossa, a sua perna é ali proporcional. E aí você fica na dúvida se pode usar o tênis de cano alto com bermuda ou não, porque isso vai te cortar, vai te achatar. Assim, realmente, se você é baixo, não é interessante você usar a bermuda com tênis de cano alto. Mas se mesmo assim você quer usar, é o seguinte, e essa dica também serve para quem tem a estatura média ali, entendeu? E aí fica com medo de usar o tênis de cano alto com a bermuda e te achatar. A dica é o seguinte, você pega e coloca uma bermuda que seja acima do joelho. Por quê? Você deixar aparecer ali a parte do joelho, isso te dá uma alongada. E aí a gente vai, nesse jogo aí, tentar equilibrar o tênis de cano alto que está te cortando. Beleza? Essa é a dica, usar uma bermuda um pouco mais curta, parecendo o joelho, ou até mesmo um short. A parada é você deixar o seu joelho aparecendo. Para fechar as dicas de como usar o tênis de cano alto com bermuda, é o seguinte, se você for alto, cara, está liberado, pode usar o tênis de cano alto da maneira que você quiser, a cor que você quiser, porque ele não vai te achatar e vai ficar maneiro. E aí, né, a questão é só você combinar a cor do tênis com o restante do look, mas a questão do cano alto não vai fazer diferença nenhuma para você. Agora, bora partir para as dicas de como usar o tênis de cano alto com calça. São duas formas que dá para você usar. A primeira é você pegar e colocar a calça por dentro do tênis. Se for uma calça skinny, enfim, você coloca a calça por dentro do tênis. Essa é uma maneira de você usar essa calça. Fica bem maneiro, fica bem estiloso, mas essa é uma das formas que a galera menos usa. Pelo menos aí na rua, pelas ruas aí, eu vejo pouco a galera usando dessa forma. Dá para você usar assim, fica legal. Você coloca a calça por dentro do tênis. E a segunda forma de usar é a seguinte, é a forma que eu curto mais. É você, cara, se você está usando um tênis de cano alto, deixa o tênis de cano alto aparecer. E aí você faz o seguinte, você dobra a calça até o tênis aparecer. E aí você pode usar também com uma calça cropped, com uma calça jogger, mas se você não tem nenhuma dessas calças, você pode fazer isso que eu falei. Dobrar para deixar o tênis aparecer. Essa dica é a mesma que eu dei lá no vídeo de como usar botas. Vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima. É o mesmo esquema, se você está com uma bota ou se você está com um tênis de cano alto, deixa ele aparecer. A ideia é que ele apareça mesmo. Então você dobra ou usa com essas calças aí que eu falei. E é a seguinte, você pode usar também com calça reta, sem ser calça justa. Você dobrar ali e deixar aparecendo. Mas assim, você usar o tênis de cano alto com a barra da calça, não sendo uma calça justa, dobrada, já fica mais estiloso, chama mais atenção, é um pouco diferente, sabe? Sai da caixinha e aí você tem que ter noção ali na hora de usar aqui, né? Dependendo do ambiente que você esteja, para onde você esteja indo, as pessoas que vão estar lá. Algumas pessoas podem não entender esse lance aí da calça ser um pouco mais larga e aí você está com ela dobrada. Eu curto bastante, eu acho que fica bem interessante. E assim, existe aquela forma que você dobra e deixa a dobra ali. Olha o louco fazendo a zona ali atrás. Você dobra e deixa ali na altura mesmo do tênis, ou você pode dar uma dobra um pouquinho mais assim e deixar aparecer um pouco da perna. Cara, e aí isso é questão de gosto, fica bem estiloso também. Você só tem que ter noção aí de qual dessas formas se encaixam melhor no seu estilo. Então bora para as dicas que eu falei que ia dar aqui no final, que já é uma pegada mais pessoal. É o seguinte, se você for baixo e quer usar o tênis de cano alto com calça, evita fazer sobreposição. Você deixar a barra, tipo, usar uma camisa oversize e uma jaqueta por cima ou um casaco e deixar essa barra sobrando, sabe? Porque o tênis ali já vai te cortar e aí você usar com essa sobreposição vai te cortar mais ainda e você vai parecer bem mais baixo. Então, se você é baixo, evita usar sobreposição com tênis de cano alto. Mas se você for alto, cara, vai fundo, vai ficar legal. Até de repente, se você for muito alto e se incomoda por ser muito alto, você usar o tênis de cano alto com essa sobreposição, isso vai ali amenizar a questão de você parecer muito alto. E a outra dica é o seguinte, se você tem a canela fina e você quer usar o tênis de cano alto com bermuda, uma dica é você colocar uma meia de cano alto com uma listra, uma meia estampada. Eu curto mais as meias com listras, então, cara, e fora que a listra ela vai, sabe, dar uma aumentada ali na sua canela. Então, a dica pra você que tem a canela fina e quer usar o tênis de cano alto com bermuda é usar com uma meia de cano alto com uma listra. Então é isso, me diz aqui nos comentários qual dessas dicas você mais curtiu, qual que você já usa. Bora trocar uma ideia aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo pra me dar uma moral. Se você é novo aqui no canal, não conhece o Boa Clube, é um clube de vantagens aqui do canal, tem uma lista de transmissão. Eu te aviso sempre que posto vídeo aqui no canal. E além de ter umas outras vantagens, enfim, vou deixar um vídeo aqui em cima, explicando o que é o de Boa Clube. Se tu curte conteúdo de moda masculina, provavelmente tu vai gostar do de Boa Clube. Beleza? Então, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!